Oi turminha do Infantilum! Oi família! Mais uma videoaula ainda falando dos animais e hoje é essa folhinha aqui que a gente vai fazer, tá bom? Esta folhinha está pedindo pra gente pintar só os animais domésticos. Quem são os animais domésticos? São aqueles que a gente pode ter em casa, que a gente pode criar, que a gente pode domesticar, porque eles não vão atacar ninguém, não vão oferecer perigo, certo? Vocês sabem, né, que a Tia Cris adora todos os animais, porque aqui em casa eu tenho quatro felinos, três gatinhas e um gatinho que vocês já conheceram aí. Vira e mexe eles estão aqui aparecendo na nossa aula, né? Hoje, olha, deixa eu ver se ela vai deixar, eu vou mostrar pra vocês a Georgette, a Gegê. A Gegê é uma gatinha, tá vendo? Ela é um animal doméstico, você pode fazer carinho, pode pegar no colo, fala, oi Gegê, fala. E ela é uma gatinha muito inteligente e muito carinhosa. Então, um animal doméstico. O gatinho, o gatinho, o cachorro, tem vários, né, os passarinhos. Embora, prender os passarinhos é muito triste, né, de cansada, porque eles foram feitos pra voar, então eles têm que ficar livres. Vocês concordam comigo? Então, muito bem. Aqui na nossa folhinha nós temos o cachorro. Ele é um animal doméstico? Sim. O leão. O leão. Não, é um animal selvagem, vive lá na floresta, porque ele é um animal que o instinto dele é selvagem. Ele não vai se adaptar com os gatinhos, os cachorrinhos. Ele precisa morar lá na floresta, que é o lugar dele. O elefante, também, lá na floresta. E o fofo do gatinho, que tá aqui embaixo, né, que vocês sabem que eu amo, que também é um animal doméstico. Então, nós vamos pintar o cachorrinho. Eu vou pintar meu cachorrinho de preto e branco. Então, olha, umas partes eu vou pintar de preto e outras partes eu vou deixar em branco. Vocês podem pintar da cor que quiser, pode pintar ele inteiro. Quem tem um animalzinho doméstico aí, hein, me conta. Se você tiver um cachorrinho, você pode pintar até imitando o seu cachorrinho. A linguinha do meu cachorro e o gatinho, que eu vou pintar de amarelo. Eu tenho um gatinho que é amarelo, o Zezinho, que vocês já conhecem, não é mesmo? Que é terrível. Faz muitas alunas. Os animais, a gente precisa ter cuidados com eles. Aqui no caso, o gatinho, ele tem a caixinha de areia, onde ele faz as necessidades fisiológicas dele. A combuquinha de ração e de água sempre limpinho, a gente sempre troca. E o gato, ele é muito limpinho, ele se lambe todo, tomando banho. Gostaram? Assim ficou a nossa atividade. A atividade dos animais domésticos. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês façam com muito carinho, muito capricho, tá bom? Beijo na ajuda da Tia Cris e até a nossa próxima videoaula. Tchau!